Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sequelas do AVC. Sou o Isaac Pereira, sobrevivente de assistência ao AVC isquêmico, de tronco e também cerebelo, desde outubro de 2016. Segue o exercício 6 da série de 11 exercícios de alongamento paralombar. Acompanhe o vídeo, confere aqui na descrição a posição inicial, a execução e repetições. Acompanhe o vídeo, confere aqui na descrição. Muito obrigado a todos pela audiência. Fique com Deus e até a próxima.